Fala galera, tudo bem com vocês? Será que entrou? Acho que agora entrou. Boa tarde, tudo bem com vocês, gente? Vamos para mais uma live aqui, bater um papinho bem legal com vocês. Tenho certeza que vocês vão gostar das ideias de hoje, tá? Então, bora lá. Deixa eu ver se está tudo ok aqui. Pessoal, antes da gente começar, deixa eu pedir para vocês, se vocês estão vendo e ouvindo tudo legal, tá? Por favor, aqui, avisa aí. Tá? Para mim aqui está tudo ok. Vamos começar? Se quem está na live, só dá um ok para mim aí. Eu vou começar, tá? Senão vai ficar ruimzinho. Seguinte, eu vou falar um pouquinho mais sobre humanizada, que é uma coisa que a galera me perguntou aí algumas vezes, tá? Como que funciona? Minha dica aqui, nós estamos aqui com a vista 3D, certo? E com a vista 3D. E o que eu vou fazer? Eu vou dar um copiar aqui, eu duplicar vista, tá? Certo? E eu vou transformar aqui em planta humanizada, tá? Vou colocar aqui até um, vou tentar colocar um asterisco para ficar lá em cima, ó. Tá vendo? Aí ela fica sempre lá de primeiro nossa lista. Ok. Tem algumas coisas que eu quero mostrar aqui para vocês que eu acho que é importante a gente ajustar, tá? Uma delas a gente vai ativar aqui a nossa caixa de corte, tá? Certo? E a primeira coisa que a gente vai fazer, a gente vai ajustar a altura. Então, eu vou clicar aqui na parte frontal. É um arquivo pesadinho, tá? Ó. E eu vou pegar aqui... Gente, qual que é o cuidado que a gente tem que ter, ó? Passar para cortar mais ou menos 2,90, 2 metros, para a gente não ter problema com as janelas, tá? Então, ó. Enquanto vai carregando aqui, a gente vai olhando as outras vistas, ó. A gente tem que estar passando aqui, ó, para mostrar todas as aberturas, tá certo? Eu quero mostrar para vocês do outro lado, porque a gente vai ter que fazer algum ajuste, talvez. Ó, tem uma... Ah, não. Aqui não. Tá tranquilo. Tá? Então, eu vou voltar lá para o 3D, ó. Vou voltar para a planta em 3D, digamos assim. A gente vai dar um recorte aqui, tá? Ó, tá vendo que ela tá bem grandinha, ó. Vou tirar aqui. Ó, vou contar na vista esse elemento, tá? Olha só. Eu vou dar um rotate nessa planta aqui, ó, para ficar melhor para a gente visualizar. Eu acho que a gente entende melhor quando é assim, tá? Beleza? Ó, dá para entender melhor assim, né? Tá vendo? Aí a gente tem que limpar alguns detalhes aqui, logicamente, né? Ó, aqui tem um detalhezinho aqui que dá para dar um ocultado e tal. E de resto aqui, ó, eu vou tentar deixar mais próximo assim, tá? Para a gente visualizar melhor, tá? Aí a gente trabalha na planta a partir daqui. Tá legal? Beleza. Então, vamos lá. Coisas que a gente pode ajustar aqui que vai ficar certinho, tá? Primeiro, o preset. As paredes. Vocês estão vendo que as paredes estão com laranja, né? Eu vou clicar aqui em VG, tá? Vou colocar aqui a visibilidade sobre a posição dos gráficos. E nós vamos procurar aqui por paredes. Então, nós vamos baixar aqui, ó. Aqui em paredes, pessoal, vocês estão vendo que aqui a gente tem sempre um gráfico, né? Tirinhas, padrões e transparência, né? Então, a gente vai vir aqui em cortar, né? Porque a gente está cortando. Nós estamos cortando essa parede e nós vamos vir aqui em padrões, tá? Aqui em padrões nós temos duas características que eu vou mostrar para vocês. Basicamente, a mesma coisa que a gente tem em todas as representações de hachura, né? Então, a gente vai colocar aqui um preenchimento sólido, né? Aqui em região, né? Vamos manter a solidez que tem nessa imagem, nessa textura laranja. Só que a gente vai passar a ter preto na cor, tá bom? Então, ó. A gente vai passar a ter preto na cor em vez desse cinza, ó. Tá vendo aí? Vamos trocar o laranja pelo preto. Então, eu vou dar um aplicar. Ok? Então, a gente já consegue ver mais legal aí o projeto em si, né? Acho que já dá para ver bem mais detalhes do projeto. Ok? Nós temos aqui, por exemplo, um decalque, né? Que a gente pode ocultar. Ó, vou ocultar o elemento do decalque. Eu vou ocultar elemento e não categoria, que é uma coisa que tem que se cuidar. Certo? Aqui nós temos outra em laranja. Olha que legal. Até dar uma dica para vocês quando vocês querem alterar as propriedades dentro do programa. Como que eu sei que é a categoria que eu tenho que alterar a representação gráfica? Aqui do lado esquerdo, ó, a gente tem colunas, né? Então, a gente vai dar o comando VG. E a gente vai vir aqui, ó, procurando por colunas. E a gente vai fazer o mesmo processo que a gente fez anteriormente. Tá? Então, eu vou pegar aqui em colunas, vou vir aqui em padrões, sobrepor, né? Aqui, ó. E aí nós vamos colocar a mesma coisa, ó. Vamos colocar um preenchimento sólido. E vamos colocar a cor preta também, para manter um padrão de pilares e paredes no mesmo tom. Então, eu vou dar uma olhadinha aqui em colunas. Olha o que vai acontecer. Perceberam que as colunas do projeto também ficaram em preto? Beleza. Então, a gente já tem uma coisa mais homogênea aqui, né? Tá. Outra coisa que eu queria falar para vocês aqui é sobre a profundidade, tá? Então, a gente sempre tem como dar mais efeito de profundidade aqui. Como que eu faço isso? Como que eu posso aplicar isso? Vamos lá. A gente vai entrar aqui em VG de novo, tá? Vamos entrar em VG aqui de novo. E a gente vai procurar por pisos, tá? Vocês estão percebendo que o piso na planta, ele tá preto. Ele tá colocado de forma transpassada, né? E ele tá preto, né? Olha só. E tá muito escuro. Se a gente vier aqui, ó, e marcar o meio tom, tá? Nessa abinha aqui é de meio tom. Olha só o que vai acontecer. Eu marquei aqui, ó. Vamos clicar em aplicar para visualizar. Olha só. Vocês perceberam a diferença agora nos pisos? Olha a profundidade que a gente tem. Rafael, deixa eu responder aqui e aproveitar o Rafael Sandi. Boa tarde, Felipe. Gosto muito dos seus vídeos. Tem algum deles que você faz o projeto desde o início? Sim. No meu curso pago completo de interiores, tá? No meu curso pago, eu ensino aí como fazer um projeto de interiores do zero até o final. Tá bom, Rafael? Rafael, obrigado pelo elogio. Um grande abraço. Acompanha aí, tá bom? Então, gente, olha só. Então, eu coloquei aqui o piso, né? Então, eu vou fazer outra coisa aqui que eu acho bem importante, ó. Eu vou substituir. Eu vou vir aqui em caminho do sol, tá? E vou abrir a configuração do sol, certo? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai colocar aqui em estático. A gente vai mudar a opção de iluminação para estático. E aí, a gente vai trocar aqui, ó, em hora, em vez de 14 horas, nós vamos colocar as 12 horas, tá? Então, ó, essa configuração é bem importante, por quê? Eu vou vir aqui no Revit, ó, nas opções de exibição de gráficos. Se eu for um pouquinho rápido, desculpa, tá? Vou tentar ser o mais devagar possível aqui. Eu coloquei para as 12. Então, o que eu vou fazer? Vou desmarcar as sombras de ambiente, certo? Vou tirar as sombras de ambiente e vou marcar as sombras projetadas. Olha o que vai acontecer. Tá? A humanizada tem muito disso, né, galera? Que você pode aplicar as sombras aqui, certo? Vou dar uma dica aqui para vocês, tá? Ó, eu vou pegar aqui agora e eu vou colocar... Beleza, né? Fiz aqui, ó, vou até salvar essa opção que a gente tem, né? Que eu ajustei aqui essas configurações, certo? Ó, o Carlos Alberto Dália aí, boa tarde. Boa tarde, Carlos. Então, eu vou salvar essa configuração que eu tenho aqui e agora eu quero mostrar para vocês algumas opções que a gente tem aqui de representação, tá? Então, só deixa eu salvar aí porque agora vai ficar um pouquinho mais lento, tá? Eu peço a compreensão de vocês por causa que é um arquivo pesado, né? Por mais que o computador seja ótimo, ele vai pesar. Então, a primeira coisa que eu vou fazer aqui, ó, é colocar no modo realista, tá? Então, a gente vai colocar aqui no modo realista. Eu vou esperar um pouquinho aqui para visualizar o que vai acontecer. Vou tirar até a minha captura aqui. Eu vou esperar carregar um pouquinho, tá? Vamos esperar carregar aqui um pouquinho, que eu acho que vai levar um tempinho para carregar. Então, eu vou fazer um pouquinho mais lento aqui. Pessoal, leva um tempinho aqui para carregar. Vocês perceberam, ó. Edson Costa. Boa tarde a todos. Boa tarde, Edson. Tudo bem? Então, vamos esperar aqui visualizar, ver se essa planta carrega, tá? É por isso que eu salvei antes dela vir para o modo realista, tá? Olha lá. Então, ela apareceu aqui, deu as caras para o modo realista, tá? Eu queria falar para vocês algumas coisas que eu acho bem importantes aqui. Eu, Felipe, gosto muito de utilizar essa opção aqui para apresentar meus projetos, tá? Com uma planta humanizada, mais do que uma renderização nesse nível. Porque eu acho que mostra de uma forma melhor, representa melhor o projeto, tá? O que eu queria que vocês prestassem atenção. A textura do piso é uma das coisas que eu acho bem importante aqui para vocês analisarem, né? A gente tem uma textura de piso muito boa aqui. Ficou bem legal com a textura mais... Essa sobreposição do... Essa sobreposição da linha cinza e a textura. Então, eu acho que ficou bem legal com a profundidade. Em relação às paredes também que está... Tem preto. Então, fica bacana. Deixa eu... Eu vou aproveitar e responder essas perguntas aqui. O Carlos... As paredes em planta humanizada sempre tem que estar na cor preto? Não, Carlos. Ela não é uma obrigatoriedade, tá? Inclusive, é uma questão mais de representação mesmo que o óbito, tá? Por exemplo, você pode vir aqui. Vou mostrar para vocês, tá? Então, eu posso vir aqui, por exemplo, no projeto. Eu posso colocar essa cor aqui de cinza. Vou colocar um cinza mais escuro, por exemplo. Só para te mostrar uma variação, tá? Então, eu posso colocar aqui em cinza. Certo? Eu vou aplicar... Eu troquei essas duas cores pelo cinza. Está vendo aqui? Só para... Eu vou mostrar de novo. Só para ver se vocês estão visualizando. Deixa eu colocar aqui. Tá? Para vocês visualizarem o processo. Aqui dentro, ó. O que eu fiz? Eu só cliquei lá dentro, né? E eu alterei aqui, ó. Preenchimento sólido, né? A cor cinza, tá bom? Só para ficar mais claro. Ok? Então, eu vou aplicar. Tá? Tá? Leva um tempinho. Peço desculpa para vocês. Vamos aguardar aqui. Ele está carregando. Gente, enquanto isso, né? Vou falando algumas coisas aqui. Aquela configuração que eu utilizei de sombra ao meio-dia, tá? Faz com que a gente tenha uma projeção de sombra para essa edificação. E faz com que a gente represente de uma forma interessante, né? Acabou de atualizar aqui, né? A planta, ó. Passou de preto para cinza. Certo? E aqui você consegue visualizar como é que fica essa representação. Certo? Não é uma regra. Porém, eu prefiro que fique no preto, porque quando a gente está com essa representação realista, tem um contraste maior, tá? Mas não é uma regra, tá? É uma questão de como cada um vê a melhor forma que isso pode ser representado, tá? Espero que tenha te ajudado a esclarecer a dúvida, tá? Deixa eu ver aqui. Eu dei uma arrastadinha aqui de propósito. Vou dar um zoom aqui. Ó, meu computador é super, o meu notebook é super qualificado para trabalhar, só que com um arquivo pesado, ele vai sentir essa questão gráfica, né? Então, o que eu queria falar para vocês aqui nas questões de detalhes, tá? Olha que bacana. O Revit, pessoal, quando você coloca um bloco legal e você aplica uma textura bacana, tá? O que vai acontecer? Você tem a união entre textura e representação gráfica. E aí eu acho que é um conjunto muito interessante, né? Queria que vocês olhassem para a textura do MDF, né? Já tá numa textura bacana. A textura do tecido também, a cadeira tá bacana. A textura do piso laminado tá bacana. A textura até do laqueado aqui tá bacana, certo? A textura do próprio vidro tá bem legal também, né? Você tem uma noção de profundidade muito bacana, dos materiais metálicos, certo? Então, tu tem uma gama bem interessante para trabalhar dentro do Revit, né? Qual é o tamanho desse arquivo? Cara, é uma boa pergunta. Me dá um tempo aqui para mim dar uma olhadinha. Vou dar uma olhada aqui. Eu não recomendo, tá? Tem alguns blocos importados aqui que eu não utilizo mais. Esse arquivo é um arquivo velho, tá? De projeto de 2019, tá? Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Agora eu vou te responder mesmo. Ele tem 400 mega, tá, Carlos? O tamanho desse arquivo é com 400 mega, tá? Então, não é... É muito grande, né? Muito grande para a gente representar. Certo? Então, eu vou dar um ze aqui, tá? Eu dei o comando ze. Vai travar um pouco mais. Lógico, tá? Vou tentar dar um zoom aqui um pouco melhor para a gente visualizar melhor o arquivo. Vocês percebem que para tirar o zoom é rápido, né? Mas para dar o zoom, ele trava um pouco. Não estou nem mais acostumado a trabalhar dessa forma, tá? Porque hoje é bem mais rápido tudo, tá? Então, olha só. Coisas que a gente pode alterar aqui de representação gráfica, tá? A gente pode vir aqui dentro, tá? Em opções de exibição de gráficos. E a gente tem essa opção de tirar as arestas, tá? Do projeto. Então, eu vou aplicar aqui, ó. Eu vou tirar todas as linhas dessa vista. Vai ficar só as texturas, tá? Só o material. Quero que vocês visualizem isso também. Vai mudar um pouco a perspectiva... Vai mudar um pouquinho a perspectiva aqui de como vocês vão ver essa planta, tá? Então, vai carregar um pouquinho aqui também. É, ó. O Carlos falou, nossa, sim. Carlos, hoje os meus arquivos, no máximo, no máximo dos máximos, ficam com 150 MB, sabe? Bem no máximo, assim. Por causa que alguns arquivos mais pesados não tem, né? Fica muito inviável você trabalhar no dia a dia com um projeto muito pesado. Certo? Beleza. Então, vamos lá. Vamos ver aqui. Tá aplicando ainda, tá? Só guardando ali ele aplicar. Olha lá, gente. Aqui muda um pouquinho a perspectiva, né? Ó, da forma que você visualiza a planta. E aqui é bem mais importante que o projeto esteja com as paredes em preto, porque aqui você sente bastante essa diferença. Certo? Então, vou fazer um preset aqui e vou alterar a parede, ó. Vou trazer aquela parede de novo pro preto pra vocês visualizarem. Parede e coluna, tá? Pra vocês visualizarem melhor a planta. Claro, né, gente? Como a gente tem alguns blocos de landscape aqui, a representação gráfica não vai ficar nem perto das representações dos blocos de Revit, tá? Mas eu não me preocupo muito, não, tá? Eu posso até ocultar. Vamos aguardar um pouquinho aí. Faz parte do processo, né? Fica um pouquinho mais lento. Tá, ele tá carregando. Tá, ele tá carregando. Mais do que você colocar... Como que eu posso explicar pra vocês do que colocar uma outra cor, né? Porque a gente tem um contraste muito maior. Certo? Então, por exemplo, os blocos de landscape, pessoal, que são muito pesados, ó. A gente pode, inclusive, pegar eles aqui, ó, e dar o comando... A gente pode pegar aqui e ocultar a categoria deles, tá? Vamos ver o que vai acontecer. Nunca fiz isso. Vamos ver o que vai acontecer. Vamos ver. Isso que eu acho importante mostrar pra vocês aqui os estilos de representação. Será que vai dar? Será que vai bugar o arquivo? Esperar um pouquinho aí. Felipe, tira as sombras. Só pra ver como fica. Depois você volta ao normal. Sim, eu já vou fazer isso. Por isso que eu tô aqui, ó. Eu já ocultei, né? Essa família vai ficar um pouco mais leve também. O que eu vou fazer agora, tá? Eu vou voltar aqui pras linhas, certo? Olha só. Mostrar pra vocês aqui as opções que a gente tem pra trabalhar, tá? Quero que vocês prestem bastante atenção nisso aqui. Porque, inclusive, eu vou recomendar o seguinte, tá? Pra quem tá na live agora ou pra quem chegou um pouco depois, tá? Assiste essa live. Olha só. Salva essa live, tá? Assiste essa live depois com calma. E vai, pega um projeto seu, tá? E faz o mesmo passo a passo de ações que eu tô fazendo aqui. Esse é o caminho pra você encontrar a representação ideal pra você trabalhar, tá? Aí você consegue otimizar as ideias ao máximo aqui, tá? Eu voltei aqui, certo? Eu vou fazer o que o Carlos acabou de falar, ó. Vou tirar as sombras projetadas, tá? Vou tirar as sombras. Vocês vão ver a diferença. Espera aí. Tirar as sombras do projeto. Por isso que eu tô mostrando pra vocês. Eu sei, pra quem tá assistindo, ainda mais no mundo de hoje, né, galera? Onde que eu assisti, eu não sou muito rápidos. Eu mesmo, né, tenho esse defeito de, às vezes, ter uma didática um pouco rápida demais. Eu peço desculpa pra vocês, tá? Então, tem que ter um pouquinho de paciência, ó. Tá sem nenhuma sombra, ó. Vou botar só a sombra de profundidade pra vocês visualizarem, ó. Aqui tá sem nada, né? Sem nenhuma sombra. Vou tirar as sombras projetadas e vou botar sombras de ambiente. Ó, vou tirar essa sombra que a gente tava e agora vou mostrar outro tipo de sombra de profundidade. que é o recurso de profundidade que eu mais utilizo no Revit. Eu acho que é um recurso bem interessante pra quem quer trabalhar de uma forma otimizada. Entenderam, gente, ó? Diferentemente da representação sem nenhuma sombra, tá? A gente tem aqui só um efeito de sombra de profundidade. Então, os volumes que a gente tem da bancada ou da mesa, né, do mobiliário em si, você percebe que tem uma sombra que dá essa sensação de profundidade nessa vista, tá? Só pra vocês terem essa noção de como que dá pra gente trabalhar, tá? A gente pode suavizar isso aqui bem mais, ó. A gente pode tirar aqui do modo realista, ó, e colocar pra cores consistentes. Aí vocês vão perceber que o projeto vai ficar bem mais leve, né? Ó, fica bem mais tranquilo você mexer no arquivo, ó. Tão vendo aqui? Ó, fica bem mais tranquilão pra gente mexer nesse arquivo aqui e trabalhar nele, enfim. Entenderam? Que o mal, digamos assim, o mais difícil, o mais complexo aqui é essa questão da... do modo realista, tá? Vamos fazer o seguinte, só pra mostrar pra vocês aqui, ó. Vou tirar um pouquinho aqui. Vamos fazer uma render test só pra vocês visualizarem como eu não gosto, tá? Mas eu vou botar aqui, ó, só o artificial aqui. Vocês vão ver aqui como é que vai ficar uma renderização aqui dentro do hatch, tá? Vou colocar aqui só pra vocês visualizarem como é que fica na render. Vou até tirar a minha camerazinha aqui e esperar um pouquinho. Tchau, tchau. 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 Pessoal, o que que acontece? Deixa eu só explicar uma coisa pra vocês aqui. Tem uma travada aqui, né? Por causa que como é uma render mais... Uma render mais pesada, né? Digamos assim, ó. Tu vê que ela tá ainda carregando pra começar. Tá vendo aqui? Vocês estão percebendo aí, ó, que ela tá em preto, né? Ela tá quatro minutos. Então, agora que ela vai começar a dar as caras, né? Então, só pra vocês entenderem que levou um tempinho aqui de processo, peço desculpa pra vocês, pra começar. Esperem um pouquinho aí. Deixa eu dar uma olhadinha aqui, ó. O Carlos comentou o seguinte. Particularmente, acho que fica bem melhor sem sombras. Então, Carlos, vou ser bem sincero. Eu vou dar minha opinião pra você, tá? Eu acho que depende muito, tá? Da projeção de sombra que tá ali no ambiente, tá? Então, vai ter sombras que vão ficar legais e tem outras que não vão ficar legais. O que eu penso, penso dessa forma, digamos assim, tá? Vai depender, aí, ó. Vou deixar até o tempo de render pra vocês visualizarem, ó. Pra vocês terem uma noção aqui que tá com 10%, tá? Só pra vocês visualizarem legal. Então, acho que cada caso tem um caso. Certo? Vamos esperar um pouquinho aqui pra gente visualizar. Vocês percebem que muda completamente a representação gráfica. Vamos esperar um pouquinho aí. Eu acho que uma das coisas positivas... Vou até voltar aqui, ó. Uma das coisas positivas da renderização, pessoal, é que ele te dá um outro estilo, tá? De representação. Ele dá um outro estilo de visualização, digamos assim. Gente, o grande segredo do renderizador do Revit nativo não é você só colocar na alta, tá? Na alta renderização. É você aqui, ó, em vez de colocar na configuração de saída a resolução de tela, colocar impressora e colocar 300 ou 600 dpi. Qual que é o ponto positivo? Vai ficar com uma nitidez... Vai ficar com uma nitidez muito boa, tá bom? Gente... Só pra deixar claro pra vocês, eu gosto muito da representação do programa, assim, só com representação gráfica. Acho que já vale super a pena do que você precisar fazer uma renderização. Mas é a minha opinião, tá bom? É a minha opinião. Tem gente que pode gostar mais da renderização dessa forma. Certo? Vamos esperar renderizar mais um pouquinho pra ver melhor a definição. Só pra gente entender melhor, pra gente visualizar melhor o arquivo. Vocês têm alguma pergunta aí? Pode fazer perguntas. Fiquem à vontade. 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Eu espero que vocês Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto